Vai Vai, pode estourar Joga aqui na mesa 1 Mais um Mais um clássico aqui O grão Que é o Tá Sediando o torneio aí Aqui em São Lugero E VB É um É um jogão São dois fortes aqui da nossa região Lá na mesa 2 está rolando O beijo lá de bonezinho preto Com o gaúcho lá de camiseta verde E lá na mesa 3 Sarnapim e Billy Quase 3.500 reais Em premiação Grande torneio aqui No município de São Lugero É um jogador Às vezes Põe o café Ó A bala ali na presença Põe o café E agora É um jogador E agora Ó Obrigado. Quem ganhou? Ô, Miro, quem ganhou lá na 2? O vencedor ganhou. O vencedor ganhou. Ó, balanço, rato ali, a roleta. O vencedor ganhou. Gaúcho e Johnny na mesa 2. Gaúcho e Johnny na mesa 2. Gaúcho e Johnny na mesa 2. Abuxinha. Imigrão, Gaúcho e Johnny na mesa 2. . . . . . . Vamos lá, filho! Que não se vai lá? 99! 94! 94 né? 94! O que é meu filho? 94 ou no... 44! O Hespao é 94! Número 4! Sabe o quê, cara? Segundo, não é o outro! Número 4! 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 Valeu! Vem! Entendeu? Vem! Vem! 3,95. Todas as vidas da gravação. Pede um pedacinho da carne, mano. Ô, nossa, gente, cadê? Deixa isso na mesa. Joga depois de perder. Não sei. Só pra não esquecer na mesa, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei uma partida e sumi da mesa. Tá, mas eu sempre faço aqui, ó. Vai não esquecer, ó. Eu tenho que comer, ó. Eu sempre passo aqui pra chamar, gente. Passar aqui pra chamar, gente. Dá mais resistência na mesa. É fácil de até deixar. Na verdade, eu também fiz isso aqui, mas também não adianta, porque se botaram no bolso, já é assim. Eu vou botar no bolso, tá? Não tem horário. Não tem horário. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, eu quem tá... Tem água na cobra, velho. Eu tô tão p close. Ouim, né? Costa, clica a cara também, né? Caiu a camisinha. Tem pata de ponta física. P Two-palma física. O chis redonda. É, nós já estamos vendo aqui no bolo. Vamos, vamos! Ganhamos o próximo! Ai, não vai, é... Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Número dois. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Verão inoc hierarchals. Paraíba em pátal, Mezaú. Paraíba em pátal, Mezaú. Vocês viram morrer na bolha? Vamos. Deixa eu usar uma palhada aqui no rádio